O assalto que vocês estão vendo nessas imagens aconteceu na noite de 29. O detalhe é que geralmente esse grupo chamado Cangaço, ele ataca as agências bancárias já de madrugada. E lá na cidade de Amarante eles fizeram esse assalto já muito cedo, por volta de 8 horas, muito movimento na cidade. Eles fizeram reféns, pessoas que estavam próximas às duas agências bancárias e ainda tiveram, dispararam vários tiros para cima. A gente vai dar só uma olhadinha, ouvir um pouco do tiro no momento lá que eles estavam já com o refém. Acompanhe um pouquinho aí de um vídeo onde eles fazem alguns disparos. Pois é, aí depois eles estavam em carros grandes potentes, já está vendo também eles passando no carro. Eles tocaram fogo em carros de pessoas para que pudessem impedir a chegada da polícia até onde eles estavam. Eles renderam muitas pessoas, inclusive policial civil também foi rendido. Eles atacaram também, circularam a polícia civil. Fizeram um verdadeiro planejamento para que chegassem as duas agências bancárias, para que eles pudessem estourar os bancos, as duas caixas, como vocês estão acompanhando nesses vídeos e também nas fotos. Bem, e aí a polícia civil da cidade, ela estava fazendo uma investigação em um dos bairros da cidade de Amarante sobre pontos de droga. E aí o que tem a ver essa investigação da polícia civil da cidade de Amarante com esses pontos de droga? Tudo a ver, segundo a polícia. É que na casa que eles foram ver se realmente existia esse ponto de droga, eles se depararam com uma situação onde tinha várias pessoas, essa pessoa entrou em confronto com a polícia civil e aí tombou. E nas investigações foi preso um casal e foi encontrado dentro desta casa notas de dinheiro manchada, sendo caracterizando que seriam notas da agência que tinha sido assaltada, dos agências. E outra coisa também que chamou a atenção dos agentes da polícia civil da cidade de Amarante aqui foi encontrado roupas, roupas, capuz, caracterizando as roupas que os bandidos assaltantes tinham usado nos assaltos. Aí foi uma verdadeira confusão. Eles também encontraram dentro desta casa muita droga, muita droga que estava dentro desta casa. A polícia prendeu o casal que ficou abrigado. Esse casal foi levado para Imperatriz porque a cidade fica a 100 quilômetros de Imperatriz, é uma regional. Esse casal já foi ouvido, está sendo investigado e agora, inclusive, alguns moradores da cidade de Amarante também estão sendo ouvidos para tentar desvendar esse mistério. Até agora, nenhum dos assaltantes foram presos. Alguns artefatos também de dinamite, porque eles usaram dinamite, foi apreendido, porque esses artefatos de dinamite, eles têm umas numerações, mesmo que sejam comprados em termos de clandestinos, são numerações para tentar descobrir de onde veio essas dinamites. As duas polícias de todos os estados estão juntas para descobrir aí esse artefato e também pelas imagens dos bandidos, para tentar saber se tem alguma combinação desses assaltantes pelo modo de operação deles em outros estados vizinhos aí do Maranhão. Lembrando que isso aconteceu na cidade de Amarante, do Maranhão, que fica a 100 quilômetros de Imperatriz. Esse assalto a banco aconteceu na última quarta-feira, 29. As investigações estão seguindo agora pela Polícia Civil. Grupos especializados da Polícia Militar do Maranhão, como BOP, Cosariano e CTA, ainda permanecem na área da cidade, fazendo busca, tanto terrestre como aérea, para que se possa tentar encontrar aí ainda algum desses assaltantes, já que nessa casa foi encontrado droga, foi encontrado peças de roupa, encontrado dinheiro que estavam marcadas por uma tinta que é colocada, né? Assim que os bancos explodem, essas células ficam marcadas. O casal, como eu já disse, que sobreviveu ao confronto, foi levado para a delegacia e estão sendo ouvidos. Essa é a atualização desse assalto. A agência bancária, foram quatro cofres que eles tentaram explodir, desses quatro, três eles conseguiram e aí até agora não foi preso ninguém. Não foi divulgado o valor que eles conseguiram levar dessas duas agências bancárias da cidade, onde eles fizeram esse assalto, da cidade, onde eles estavam fazendo esse assalto. Mas uma coisa chamou a atenção, como eu já disse, é que eles atuaram muito cedo, já que esse bando, ele já atuou sempre na alta madrugada. Nós procuramos a Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão para pegar mais informações, se não estava sendo monitorado esse pessoal, porque eles também têm um saber de inteligência. Nós não tivemos ainda essa resposta. Alberto?